A campanha nacional de vacinação contra a gripe termina amanhã. A meta é imunizar em todo o país um total de 24 milhões e 100 mil pessoas. No programa de rádio Bom Dia Ministro de hoje, o ministro da Saúde reforçou a importância da vacinação para os grupos prioritários recomendados pela Organização Mundial da Saúde. É fundamental os grupos prioritários recomendados pela Organização Mundial de Saúde. São as pessoas de mais de 60 anos de idade, crianças de 6 meses a 2 anos, todas as gestantes, todos os profissionais de saúde da rede pública ou privada e depois estamos fazendo também vacinação nas comunidades indígenas e população penitenciária. Nós não estamos vivendo uma pandemia da H1N1 como nós tivemos em 2009. E ao vacinarmos esses grupos prioritários em 2011 e temos ampliado a distribuição de remédio de graça contra a H1N1, que é o Tamiflu, fez com que a gente tivesse reduzido em 66% o número de óbitos e 44% o número de casos graves pela gripe H1N1. Ou seja, ao vacinar esse grupo, além de protegê-lo, nós cortamos a cadeia de transmissão.